Sejam bem-vindos a nova série de Pokémon Sword and Shield aqui no canal, galerinha! E essa série aqui só vai continuar se vocês deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Então o segundo episódio só vai sair quando esse primeiro episódio aqui chegar em 5 mil likes, galerinha! Se não chegar em 5 mil likes, a série não vai continuar, beleza? Então vai depender de vocês pra ela continuar. Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra eles também verem essa série, porque isso vai ser muito importante pra continuação da série, beleza? Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre receber as notificações da série nova, beleza? E amanhã a gente vai ter uma série nova também de eu virando Pokémon, galera! Sim! Vai ter uma série nova amanhã, então fiquem ligados, beleza? Então deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fica com o vídeo que tá bem maneiro! Não, 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 eu não vou começar minha jornada hoje, não! Você tá com medo? Você tava ansioso até ontem! É, mas é que chegou hoje e aí bateu medo, eu não quero começar minha jornada Pokémon! Ah, só que me falta agora, você vai ter medo de... Ai, desculpa, foi mal! Só que me falta agora você ter medo da Liga Pokémon e da Jornada Pokémon! Ah, é que eu fiquei sabendo que tem algumas lendas nessa região de Galar, papai! Filho, mas você tem que ser destemido e forte, que nem seu pai foi! Ah, bom, não é o que falam de você por aí, né? Isso era antigamente, tá, que eles falam! Ah, então você virou um jovem destemido que ganhou todas as Ligas Pokémon! Não é todas assim, né, filho, mas bastante Liga eu ganhei! Ah, tá chovendo! Ih, não vai dar pra ir pra Liga Pokémon, pra Jornada Pokémon! Ai, que coisa, né? Eu tenho que esperar parar de chover! Ah, é, não dá pra ir pra Liga Pokémon, só se parasse de chover! Ah, parou de chover! Parou de chover! Ah, é que agora tá show! Eu não passei protetor! Ah, não se preocupa, se quiser eu passo, daí você fica... Ah, tá bom, eu vou começar minha Jornada Pokémon! Você promete pra mim que você vai ser forte nisso? Hum, prometo! Se quiser, eu te acompanho, você! Eu não preciso dessa Jornada, eu já tenho 10 anos, tá bom? Ah, então tá, então vem comigo, então! Só pra te avisar, é um lugar muito difícil aqui, tá? Pera, mas a gente não vai pra nenhum laboratório, nada do tipo? Não, aqui é diferente! Se bem que eu consegui meus Pokémon do jeito diferente, meu amigo também, o Gol! Então, ó, vem aqui! Pera, que lugar é esse? Aqui você vai poder escolher seus Pokémons ali, tá vendo? Pera! São três Pokémons! Pera, papai! Aquele é o lendário! O melhor treinador de todos! O treinador mais da hora de todos, o Leon! Não é da hora de todos não, eu sou o mais da hora! Não, ele é o mais da hora de todos, ele ganhou tantas ligas em Pokémon! Tá, ele pode ser maneiro, mas... Seu pai é mais maneiro! Não, é não! Você não me vê como um herói? Eu vejo o Leon como herói! E eu também sou muito fã daquele Red! O Red? É! É o ganho dele na batalha! Papai, mas cuidado! Tem uma pessoa da equipe Rocket ali! Ah, não se preocupa! Ele... Eu não tô com o Pikachu agora, ele tá lá em casa, o Pikachu! Mas será... Cadê? Sumiu! Que isso? Eles devem estar tramando alguma, como sempre! Tá, então você vai falar com ele, então? É, vou! Oi, oi, Leon! E aí, cara! Beleza, chegou então para o seu primeiro dia! Ah, cheguei! Ah, eu não sei o que falar com ele, papai, tô nervosa! Filho, olha pra ele e fala com ele direito! Oi, Leon! Bom, então! Vai ter três Pokémons aqui pra você escolher! Scorbunny, Grookey ou Salvo! Qual você vai querer? Ah, deixa eu ver... Qual o meu pai nunca escolheria, quer dizer, eu tenho que escolher esse, né? Ah, como assim qual eu não escolheria? Nada não, papai! Você quer que eu deixe você aqui e eu já vou embora, então? Não, 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 não! Eu quero te mostrar meu Pokémon! Escolhe bem, hein, porque será seu parceiro muito tempo! Eu vou escolher... O Scorbunny! Você pegou o Scorbunny mesmo? Olha o meu Scorbunny, que bonitinho! Caraca, parece muito do gol! O que? Não parece do gol! Parece! Você não fala que parece! Ah, não! Tem um Pokémon tentando me bastarar comigo, papai! Então tenta derrotar ele, senão é de fogo! Vai ter gol! Isso! Boa, vai! Será que eu vou... Isso, eu já ia falar pra você testar seu Pokémon mesmo! Pera, sério! Hum... Gente... Você foi derrotado? Ainda não, mas eu tô sendo! Sério? Vai escarbar isso! Isso! Vai escarbar... Não! Eu perdi a primeira batalha! Eu desisto da Liga Pokémon! Não, filho! Você nem batalhou com seu primeiro rival, vou deixar aqui um healer, ok? Porque... Porque você vai precisar, né? Porque, talvez... Sempre, geralmente, quando você pega o primeiro Pokémon, sempre vem um rival! Ah, você acha que pra mim vai chegar um rival? Ah, logo tá chegando um cara aí que vai pegar Pokémon também, hein? Fica preparado! Pera, é sério? Aham! Então fica preparado! Será que ele vai ser meu rival? Vou esperar aqui, então! Eu vou agora pra casa, porque eu tenho muitas coisas pra fazer com o Mr. Mime! Pera... O quê? Sabe o meu Pokémon... A mamãe sabe disso, é ficar em casa? Ah... É porque eu, às vezes, ensino ele a varrer a casa, as coisas, ele ajuda muito em casa, entendeu? Então nós dois precisamos deixar tudo limpo, que no final de semana vai ter a visita do Alan! E eu não quero que o Alan veja que minha casa tá cheia de... Cheia de... Cheia de suja... Sujeira! Tchau, 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 filho! Ah, e agora é comigo! Agora é só comigo e com o meu Scorbunny! Ah, tem uma professora aqui! Tem bastante gente, mas... Pera... Nada pode me parar! Pronto! Eu quero o meu Pokémon! Bom, você tem que escolher um primeiro! Mas eu quero o meu! Eu marquei aqui, não marquei o meu Pokémon que eu queria! Pera... Qual é o seu nome? Meu nome? Você... Eu não vou falar meu nome de verdade! Você pode me chamar, que tal, de... Redzinho? Pera... Ela é filho do Red! Não! Você é o filho do Red mesmo? Se você quiser, eu posso te mostrar a minha carteirinha! Eu tenho uma carteirinha especial do meu pai! Olha só! Quer tá preparado pra ver a carteirinha do meu pai? Então, só pra você entender... E por cima, não! Essa é a carteirinha que mostra que eu sou o filho do meu pai! É verdade! Essa é a carteirinha do Red! Muito bem! Seu Pokémon marcado já está aqui! Uhum! Peguei! Pera... Qual é o seu Pokémon marcado? Ah, oi, garoto! Tudo bom? Você veio pegar seu Pokémon também? Eu vim pegar meu primeiro Pokémon e o meu primeiro Pokémon é o Skarbunny! Skarbunny? O de fogo? É! E é... E é legal, só que eu quis ser contrário ao meu pai! Pera... Como assim? Meu pai escolheu o Skarbunny também quando ele veio pra cá! O meu é o Subble! Você pegou um Subble? Mas pera... Por que que você, filho do Red, tá fazendo aqui engalar? Eu vim aqui mostrar as habilidades que não é só o meu pai que é o campeão! Eu também serei o campeão Pokémon! Ah, é? Mas eu vou mostrar pra você que eu vou ser o campeão porque o meu pai é campeão! Pera, seu pai? É o meu pai! Pera... O seu pai é nada mais, nada menos que... Que... Que o... Ah... Mas era esse da Liga difícil, né? Onde tinha o Tobias, talvez... Onde tinha o Alan... Tinha vários treinadores com lendários, né? Provavelmente! Era a Liga de Alhulha! Ah... A terceira Liga de Alhulha! Onde tinha vários lendários e tudo mais, né? É... 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 Meu pai tinha uma Naganabium... Pera... O meu metal... Pera, seu pai é o Ash? É... Legal, né? Caraca! Ele é a lenda! Pera... O seu pai é a lenda! Não, é que meu pai conta do seu pai e ele é a lenda que... Ah, mas meu pai não gosta do seu pai! Ele é a lenda que tem o Pikachu bugado... Olha, você não fala assim do Pikachu do meu pai! Ele é meu amigo! O Pikachu, que às vezes é nível 100, às vezes é nível 1, parece... Ele ganha de Articuno e depois perde pra Caturpee! Olha, você... Ou o Shardabug! Você conseguiu! O quê? Você conseguiu ganhar um rival e a gente vai batalhar agora! Você quer ser meu rival? Você vai... Já é o meu rival! Você é o filho do Ash! Você não consegue ganhar de nada! Vamos lá, então! Sobo! Eu escolho você! Vai, Skarbone! Então, sobo! Mostra pra... Ah, eu não tenho meu ataque tipo água ainda! Haha! Ainda bem que eu tenho meu ataque Taikon! Eu tenho Taikon também, para a sua informação! Ah, e o seu Taikon é mais forte! Não pode ser! Não pode ser! Como isso é possível? Você pode ter ganhado de mim, filho do Ash! Então, eu já provei que eu sou muito melhor que você! Por que meu Pokémon é pior que o do Ash? Mas isso foi por causa que talvez o Status Base dele não é tão bom! Mas você tem que treinar ele para deixar o Status Base muito mais forte! É, você tem que treinar para deixar ele mais forte! Você vai ver! Era para ter o meu Pokémon mais forte de todos e você estragou tudo já! Não, eu não estraguei tudo não! Eu tenho o meu Skarbone e ele é super poderoso! E ele agora já está no nível 6! Você já upou para o nível 6? Aham! Me espera, filho do Ash! Qual é o seu nome? Ah, você pode me chamar de Wolfinho! Você vai ver! Eu vou mostrar para você quem é o campeão de verdade! Você pode ter ganhado agora a primeira, né? Mas a segunda, eu vou ganhar, entendeu? A segunda, eu vou ganhar! Se espera você na próxima rota! Você vê se eu não vou te achar! Eu vou te achar!